Música Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Bela casa, móveis e decoração, atendimento personalizado, tudo o que você deseja com ótimos preços. Posto econômico, o posto pé quente da cidade, combustível de qualidade, atendimento diferenciado, abasteça e concorra a um carro zero quilômetro. Música Esta semana o novo secretário de esportes e lazer, Fábio de Paula e o subsecretário Mauro Nogueira reuniram pessoas ligadas ao esporte em patrocínio para apresentar a nova estrutura da secretaria. Eles mesmos voltando ao setor. O secretário aproveitou para dizer sobre os seus projetos. Nós tivemos a satisfação de reunir vocês da imprensa patrocinense, diretores de clube profissional, também a Liga Patrocinante de Futebol, enfim, todas as pessoas ligadas ao esporte patrocínio. E eu estou, assim, muito feliz pela participação de todos vocês, né, junto aqui com o pessoal da secretaria, com os nossos colaboradores. E o objetivo é um contato direto com todos, né, Luiz? Gente que temos uma boa relação, graças a Deus, com vocês da imprensa, com todos os desportistas, colocando a secretaria de esporte à disposição, tanto de vocês da imprensa, como também ao esporte patrocínio, as modalidades que envolvem o esporte aqui em nossa cidade. E tivemos uma aceitação muito boa, né, colocamos aqui o nosso objetivo, ele é único, é somar para o esporte patrocínio, é dar condições para os nossos desportistas, no dia a dia, é ter a sua prática no futebol, em todas as modalidades esportivas. Então, vocês da imprensa têm um papel muito importante nesse trabalho, porque a imprensa, ela é a maior porta-voz, né, tanto da secretaria, como de todas as pessoas envolvidas no esporte em patrocínio. E o esporte patrocínio, ele tem um nível técnico muito elevado, né, Luiz? Você que milita há anos no esporte patrocínio, você sabe que o nível do esporte patrocínio, ele realmente, ele é elevado, né, tem um nível técnico muito acima, talvez, de demais cidades. Então, a responsabilidade é muito grande. E o prefeito municipal, né, o Eromar, tem nos dado todas as condições, tem nos dado o suporte para que a gente possa fazer um bom trabalho aqui à frente da secretaria, e para que a gente possa fazer esse bom trabalho, nós dependemos muito de vocês, da imprensa patrocinense. Então, foi um primeiro contato muito bom, né, podemos dizer que foi acima das nossas expectativas, e eu tenho certeza que ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, nós iremos estreitar mais além dessa ligação direta com vocês, para que a gente possa ser proporcional melhor para o esporte patrocínio. Legenda Adriana Zanotto